Oi Galo, boa tarde pra você. Voltamos com mais informações da cobertura completa das eleições municipais 2020 e agora foi a vez do candidato Eduardo Junqueira Dias votar aqui no Colégio Poliedro. A sessão está bem tranquila e o Eduardo já votou. E aí Eduardo, como está a expectativa para esse domingo? Como que você avalia toda a campanha? O que você tem a dizer nesse domingão? Eu quero primeiro agradecer a todos vocês, a toda a cidade por me receber tão bem, dizer que eu saio dessa jornada uma pessoa melhor do que eu cheguei. E as pessoas querem mudança. Já dizia Tancredo Neves, eleição e mineração só depois da apuração. Nós estamos muito confiantes e um ótimo domingo a todos vocês. Obrigado. Eduardo, falando da programação do domingo, como vai ser seu dia aí aguardando a apuração no final do dia? Hoje a gente vai dar uma volta pelas sessões e depois eu vou sentar com os amigos, com o pessoal da campanha, com a família e com a namorada para aguardar o resultado. Obrigada, Eduardo. Boa sorte, viu? Muito obrigado. Bom dia a todos. É isso, Gala. Eu volto com mais informações ao longo da programação. Amanda Negrini no grupo CIOF de Comunicações, Eleições 2020. Seu voto é aqui. O que é? O que é?